As mãos que hoje se movimentam devagar já serviram de sustento para a dona Marlene de 77 anos. Aposentada, a artesã preferiu diminuir o ritmo a ter que ficar em casa sem fazer nada. A velhice chega mais depressa, se você não tem o que fazer. Tem novas pessoas, conversar. Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física e biológica. Por isso, ao chegar à chamada terceira idade, é importante sempre procurar alguma atividade que sirva como terapia. Esse é o caso aqui da oficina no Curro Velho. São mais de 40 oficinas dentro da área de pintura, de música, de dança. Ele chega, na verdade, querendo uma ocupação. Mas o interessante é que essa vivência dele dentro do espaço, ele começa a ter uma perspectiva de produção futura, né? De fazer, de ganhar algo futuramente, de ter uma renda dentro desse seu aprendizado. A mente precisa ser incentivada para não parar. Atividades físicas, terapias ocupacionais, boa alimentação, tudo ajuda na hora de envelhecer saudável. Você exercita esse cérebro. De que maneira tu vai exercer? Desde uma yoga, numa meditação, indo com as amigas para um cinema, fazendo uma leitura, de uma forma que seja funcional. Não é porque você chegou, vamos colocar assim, na terceira idade, que parou tudo na sua vida. Você pode ajustar, mas reconhecendo organicamente a tua realidade que você está convivendo naquele momento e sendo funcional de uma maneira bem mais saudável. E um ótimo aliado para a mente é o incentivo da família. A família pode ajudar exercendo para essa pessoa que está na terceira idade uma escuta, a primeiro momento. E possibilitando essa pessoa da terceira idade a ter outros amigos. O jeito que você fala, o jeito que você olhar para essa pessoa que está na terceira idade faz toda a diferença. Nicolau participa direto das oficinas do Curro Velho. Faltando três anos para chegar à melhor idade, ele diz que o tempo é um mero detalhe. O que envelhece é o tempo. A mente da gente sempre fica jovem. O teu corpo pode envelhecer, mas o teu pensamento não. O importante é não ficar parado.